Eu creio que pode melhorar a justiça e desestimular a corrupção na administração pública. Quando autoridades importantes são julgadas, condenadas e presas, é que as coisas estão mudando. Novo parâmetro para a atuação do Supremo Tribunal Federal. Se esse rigor for regra doravante, certamente nós estaremos desestimulando a corrupção na administração pública. Teremos menos mensaleiros. É claro, não acabaremos com a corrupção, mas certamente poderemos reduzir os índices da corrupção no país se esse julgamento histórico do mensalão se tornar parâmetro para novos julgamentos.